Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, analista aqui da Mercurius e a gente vai falar hoje sobre o airdrop da Arbitron que acabou de ser anunciado no dia 23 de março. A Arbitron vai lançar o seu token e a gente vai discutir aqui o que a gente acha sobre a Arbitron como tecnologia, como produto, como empresa e se a gente vai investir ou não no token da Arbitron depois que ele for lançado. Então fica ligado no vídeo aí, já mete o dedo no like e se inscreve no canal. Basicamente a Arbitron é uma solução de segunda camada da Ethereum, que é uma narrativa que está bem alta agora. Uma solução de segunda camada, ou um roll-up, ou uma layer 2, que são todos nomes que significam basicamente a mesma coisa, é basicamente uma blockchain que rola em paralelo com a blockchain da Ethereum. Então enquanto você tem lá taxas muito caras de transação dentro da Ethereum, você pega uma blockchain, a blockchain, coloca em cima da Ethereum, onde você executa várias transações e depois você pega essas transações, agrupa elas em uma só, como se fosse uma só transação, faz uma compressão dessas transações e joga ela para a Ethereum. Então enquanto você pagaria uma taxa para uma transação dentro da Ethereum, você faz 100 transações dentro da Arbitron, consolida todas elas e paga uma taxa só, como se fosse uma transação. Então o objetivo desse tipo de engenhoca aqui, de software que o pessoal faz, é você conseguir transacionar mais, transacionar mais rápido e mais barato, porque você vai dividir uma taxa de uma transação em 100 transações, 200 transações, 1000 transações, a depender da solução de escalabilidade. Essa narrativa ganhou muita força ao longo dos últimos anos, quando os problemas de escalabilidade, os problemas de custo da Ethereum, eles começaram a ser escancarados para o mundo. E basicamente o que aconteceu depois disso, foram que várias soluções de Layer 2, ou segunda camada, foram aparecendo ao longo do tempo. Esse mercado começou a ficar mais pungente em 2020, que é quando essas soluções começaram a ser desenvolvidas, por assim dizer. As primeiras começaram a ser lançadas em 2021, 2022 foi o ano que teve muito capital entrando no mercado de segunda camada, e agora em 2023 as principais soluções realmente estão lançando, lançando token, e é o ano que a gente espera que esse mercado vai explodir. Uma das nossas teses para 2023 é que esse vai ser o ano das segundas camadas do Ethereum. Peraí que eu tenho um recadinho antes de continuar o vídeo. A gente está fazendo uma análise de árbitro aqui no Mercúrio já faz uns bons meses, e a gente vai liberar essa análise de forma 100% gratuita um dia antes do airdrop. Então se você quer receber essa análise no seu e-mail, clica aí no link da descrição, no link do Minuto Cripto, que a gente vai te mandar de forma gratuita, uma análise completíssima de árbitro para você estudar com a gente. Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre o funcionamento de uma segunda camada. Como eu falei, você agrupa um monte de transação e joga na Ethereum. Nesse cenário, o papel da Ethereum aqui é assegurar o estado da segunda camada. O que isso significa? Vamos supor que na segunda camada você tem 10 mil dólares e eu tenho 5 mil dólares de saldo. Se eu agrupei todas essas transações e joguei isso na Ethereum, o papel da Ethereum agora é garantir que essa foto, esse estado final do meu saldo e do seu saldo não pode ser alterado, que ninguém vai lá na segunda camada e vai quebrar isso e vai alterar o saldo de alguma carteira e roubar o saldo de alguma carteira. Está salvo dentro da Ethereum e para você alterar esse estado, você teria que alterar o estado da própria Ethereum, o que a gente sabe que é extremamente difícil, porque a Ethereum tem uma segurança econômica muito grande e extremamente descentralizada em nível de validadores. Porém, é muito importante a gente falar que nem tudo são flores. Uma segunda camada tem sim as suas falhas de segurança e todo mundo fala uma segunda camada tem a mesma segurança do Ethereum. Não é muito bem verdade isso, tá? Para a gente entender isso, a gente tem que entender dois atores específicos que atuam em uma segunda camada, que são os sequenciadores e os validadores da segunda camada. O sequenciador é o cara que pega todas as transações que rolou numa segunda camada e agrupa elas em um grupo de transações. Pode ser considerado um bloco, como a gente considera numa camada como Ethereum, como Bitcoin. Depois, a gente tem o validador, que é o cara que valida se as transações que estão em um bloco são verdadeiras ou não. Eles validam essas transações e aí sim eles chegam no estado final dos saldos da carteira. Assim que eles chegam nesse estado final, eles jogam isso para dentro da Ethereum. O problema é que esses set de validadores, na maioria das segundas camadas como existem hoje, não é tão descentralizado, não é tão diversificado assim, tá? Na Arbitrum, por exemplo, a gente tem um set de validadores, em torno de 10 validadores ali, que são empresas conectadas ao ecossistema, à comunidade de Ethereum, que validam as transações que ocorrem na Arbitrum. Então, não é como se qualquer um pudesse ser validador ali e a gente tivesse um nível de segurança muito grande dentro da rede. Então, isso é um ponto negativo para as segundas camadas, para roll-ups, como a gente conhece hoje. Ainda se espera uma etapa adicional de descentralização para aumentar a segurança desse tipo de rede. Agora, entendendo melhor como que esses caras funcionam, vamos tentar pegar um pouquinho da história dos produtos e da dinâmica competitiva da Arbitrum. A Arbitrum começou a ser desenvolvida lá em 2020 e eles foram lançados mais especificamente em 2021. É interessante observar que eles foram a primeira e a segunda camada otimista a serem lançadas de verdade na Ethereum. Então, eles têm esse histórico de pioneirismo. Eles estavam concorrendo muito com a Optimus, que é o principal concorrente deles, mas eles conseguiram lançar o produto antes e ganhar algum tipo de tração no mercado. Recentemente, a gente teve um crescimento muito grande desses players, tanto a Arbitrum quanto a Optimus, numa expectativa muito grande de airdrop. A Optimus teve o seu airdrop no ano passado, lançou o seu token no ano passado, mas eles prometeram airdrops futuros. Então, todos os níveis de atividade, de número de usuários dentro desses ecossistemas vêm crescendo muito de um ano para cá, o que chamou muito a atenção dos investidores. O interessante da Arbitrum é que ela não se limita a apenas um produto, uma segunda camada. Ela tem a Arbitrum 1, que é a principal segunda camada, que é o que a gente chama de segunda camada generalista, que eles não são focados em nenhuma solução específica. O foco deles é fazer o que uma segunda camada faz, oferecer um produto mais barato e mais rápido do que a Ethereum, sem um lixo específico. No ano passado, eles lançaram a Arbitrum Nova, que é basicamente uma outra blockchain separada da Arbitrum, que é um misto entre uma sidechain, uma blockchain separada da Ethereum, e uma Layer 2. Eles pegam uma parte da execução e eles colocam on-chain, e uma parte da execução eles colocam off-chain. Essa solução, o foco dela é ser muito mais rápido e muito mais barato, voltado, por exemplo, para DeFi e jogos, para casos de uso específicos para alguns clientes que precisam de muita velocidade e fazer transações muito baratas. Porém, o trade-off é que você diminui muito a segurança da interação ali dentro daquela rede. E agora, junto com a Airdrop, a Arbitrum também lançou a Arbitrum Orbit, que basicamente é uma solução de infraestrutura para se construir outras blockchains em cima da Arbitrum. Então, a gente tem a Ethereum como Layer 1, primeira camada, a gente tem a Arbitrum como segunda camada, e a gente tem as soluções Arbitrum Orbit como terceira camada. Então, basicamente, é uma blockchain que se pluga na Arbitrum para se plugar depois na Ethereum. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque, muitas vezes, um desenvolvedor não tem tanta expertise, ele não tem tanto conhecimento técnico para construir uma blockchain. Então, o que a Arbitrum tenta fazer? Cara, vou oferecer um framework aqui, vou tentar oferecer a base técnica para você só construir uma blockchain e se plugar na minha sem ter que se preocupar com muitos aspectos técnicos, com a segurança dessa blockchain, com a governança, com o token, com todas essas coisas do tipo. Então, o ponto positivo aqui é que a Arbitrum vem lançando produtos diferentes, vêm diversificando sua receita, vêm diversificando sua base de usuários em produtos diferentes. E eles têm, como eu bem disse, um histórico de inovação, um histórico de lançar produtos interessantes dentro do ecossistema da Ethereum, que é um ponto positivo para a empresa. Falando em empresa, em termos de governança, a Arbitrum não é uma governança 100% descentralizada. A Arbitrum é comandada, liderada pela Off-Chain Labs, que é uma empresa que está acima da Arbitrum. Uma empresa responsável por desenvolver o software da Arbitrum. Eles mesmos dizem, nós somos uma startup, nós somos uma empresa de desenvolvimento de blockchains. Então, sim, é um ente centralizado que produz uma tecnologia que visa ser descentralizada. E um ponto positivo sobre a Off-Chain Labs, que é essa empresa que é responsável pela Arbitrum, é que eles são muito bons na nossa visão, tá? A gente estudou muito esses caras, a gente conheceu eles lá em Bogotá, na Devcon, conversamos bastante com eles e a gente tem uma visão muito positiva sobre o time. É um time muito qualificado em termos técnico mesmo, às vezes eles entendem muito do que estão fazendo. Todos da equipe têm uma cabeça muito boa, técnica, sabem responder todas as perguntas que a gente faz. E, principalmente, eles têm uma cabeça de business, que a gente chama. Uma cabeça empresarial muito boa. Eles sabem muito bem como tocar uma empresa e como ser bem-sucedido no negócio. Um exemplo disso é que, recentemente, eles compraram a Prism, um dos times responsáveis pelo desenvolvimento em torno da Ethereum, desenvolvimento de código na Ethereum mesmo. E eles fizeram isso por acreditar que tem uma sinergia muito grande entre desenvolver uma segunda camada da Ethereum e desenvolver o próprio software da Ethereum. E se você tem um time de desenvolvedor que os dois estão muito próximos, isso é muito bom para a sua empresa. Além do mais, esses caras são muito bem financiados, têm muita grana. Recentemente, eles fizeram um round de 120 milhões de dólares que foi liderado por players como a Pantera Capital, que é um dos maiores fundos de investimento do mercado de cripto como um todo e que, por enquanto, não parece ser nada como a Lameda Capital ou como a FTX da vida. Bom, vamos falar de dinâmica competitiva agora, tá? Primeiro de tudo, é bem importante a gente ressaltar que existe um risco aqui que a Arbitron está num ambiente competitivo muito acerrado. Ela tem Optimus, ela tem Polygon, ela tem ZK-Sync, ela tem Starkware, ela tem Scroll. Tem um monte de player tentando fazer o que a Arbitron faz hoje. É um ambiente de desenvolvimento muito hostil, que todos os players estão em uma corrida para ver quem consegue desenvolver o produto mais rápido. E como eu falei, é um mercado que está se provando. As soluções estão sendo lançadas em 2023. Então, é muito difícil a gente bater o martelo e falar tal cara tem a melhor tecnologia. É como se a gente estivesse lá nos anos 90, numa corrida com 10 empresas ao mesmo tempo, tentando lançar o primeiro computador do mundo. É muito difícil você afirmar, olha, essa é a empresa que vai lançar o melhor computador, eu vou investir nela e eu vou ganhar muito dinheiro. É um mercado muito competitivo e de inovação tecnológica, ele pode mudar muito ao longo do tempo. A Arbitron, ela vem se posicionando como um dos principais players desse mercado, principalmente em termos de atividade. Como eles já lançaram um produto antes de todo mundo, lá em 2021, quando não existia a segunda camada praticamente, eles foram e lançaram uma deles, eles vêm apresentando um crescimento muito grande. Então, eles têm uma base, têm um ecossistema de usuários muito fiel à Arbitron. O interessante da Arbitron é que ela tem um ecossistema muito interessante de aplicações e aplicações muito fiéis à própria Arbitron. Alguns exemplos delas são a GMX e a Magic. Então, a gente tem aplicações muito legais que são nativas da Arbitron e que estão crescendo muito lá dentro, tanto em capital quanto em base de usuários. Porém, tem um risco nisso, que como eu falei, tem muito usuário farmando airdrop. Tem muito usuário utilizando o ecossistema da Arbitron só na expectativa de ganhar um airdrop. A gente viu na Optimist, quando saiu o airdrop dela no ano passado, a base de usuários caiu bastante. Então, isso é normal de acontecer em cripto. Os usuários ficarem lá farmando, utilizando um produto, querendo receber um airdrop, querendo receber dinheiro de graça. Quando esse produto dá o airdrop, eles param de usar. Então, hoje, boa parte dos números que a gente vê da Arbitron, com a Arbitron só crescendo, pode ser um número mentiroso. Pode ser um número fictício, que não significa que o produto realmente é bom e que ele vai ter um sucesso no longo prazo. Isso pode ser muito intensificado ainda quando a gente tiver o lançamento de outras soluções de segunda camada. A própria Polygon e as IK-Sync disseram que estão para lançar no mês que vem as soluções de segunda camada deles. Então, a gente deve ver o cenário mais acirrado, mais competitivo ainda. Agora, vamos falar finalmente do airdrop. Vamos falar do tokenzinho da Arbitron. Bom, o token da Arbitron é um token de governança, tá? Não vai ser um token de utilidade. O que isso significa? Um token de governança é basicamente o que ele faz? Governa. É um token que quem tiver vai participar da Arbitron DAO. Arbitron DAO é a DAO ali de governança da Arbitron que você governa. Tanto o ecossistema da Arbitron, as mudanças que você vai ter no código, como que se dá a segurança da rede, e você também detém a propriedade intelectual do código da Arbitron. Isso é bem importante. A Arbitron fez meio que um modelo de patente, em que você tem lá a tecnologia, o software de desenvolvimento da Arbitron, e pode chegar um cara e falar, ô Arbitron, eu quero desenvolver uma Layer 2 aqui e plugar na Ethereum também. Passa esse código pra mim. Os detentores do token Arbitron vão decidir se esse cara vai conseguir usar, ele vai poder utilizar da tecnologia da Arbitron para construir a solução dele. Então, é basicamente como se você tivesse ali os token holders de Arbitron detendo uma patente sobre uma tecnologia. Além do mais, tem um modelinho de segurança compartilhada. Lembra que eu falei do modelinho lá de Layer 1, Layer 2, Layer 3? Então, vão ter um monte de blockchain conectada na blockchain da Arbitron. Elas podem escolher por fazer uma segurança compartilhada com a Arbitron, ou seja, a governança da Arbitron governar mudanças de tecnologia nessas outras blockchains também. Então, como eu disse, se uma blockchain quiser se plugar na Arbitron pra não ter que se preocupar com atualização de código, todo esse tipo de coisa, a governança da Arbitron cuida disso pra eles. Importante falar que o token da Arbitron hoje, ele não é um token de utilidade, nem um token de staking. Você não utiliza o token da Arbitron pra pagar as taxas na rede da Arbitron, pra pagar as taxas na Layer 3, na Layer 2, nem pra fazer staking, beleza? O único caso de uso que foi divulgado até o momento é apenas governança. E o nosso compromisso aqui é com a realidade, então eu não vou chegar aqui pra vocês e falar não, é um token Gnomics legal, é um token que funciona. A gente não gosta de tokens de governança, tá? A gente prefere tokens de utilidade, que tem mecanismos de staking, que tem mecanismos de pagamento de taxa, que realmente tem pontos pra você criar demanda por aquele token, tá? Normalmente, tokens de governança, eles não têm tanta demanda por eles, porque o público não vê tanto valor naquela governança lá, não tem tanta movimentação, muito fluxo monetário naquele token. Então, na minha opinião, foi um movimento errado aí da Arbitron, eles poderiam ter construído um tokenomics mais redondinho, com fluxo monetário melhorzinho aí, mas eles acabaram não fazendo isso, na minha opinião, é um ponto negativo aí do airdrop. Em termos de distribuição, cerca de 50% vai pra comunidade, cerca de 50% vai pras entes centralizados. 10% ali vai pra airdrop, não tá planejado nenhum airdrop futuro, por enquanto vai ter esse airdrop e acabou. 40% vai pro ecossistema, então vai pra aquela Arbitron Dow que eu falei, então vai pra tesouraria deles, e eles vão escolher como investir no ecossistema, ou dar um grant, dar uma doação pra algum aplicativo, crescer da melhor forma, da forma mais segura possível. Os outros 50% vai pra investidor, vai pra time, como é de prática no mercado de cripto. É importante falar que são 10 bilhões de tokens, 10% vai ser emitido agora, o resto vai ser emitido ao longo de 4 anos, mas vão começar a ser emitidos daqui a um ano. Então a gente vai ficar com esses tokens travados, 10% de circulação até um ano, depois eles vão ser emitidos linearmente a partir disso, que também é um ponto negativo. O token da Arbitron vai começar com uma circulação muito baixa, tem muita inflação pra entrar no mercado ainda. Normalmente essa é uma força que vai do lado contrário da valorização do token, é uma força de venda que tá sempre crescente dentro do mercado pra aquele token específico. Bom, conclusão então, investir ou não investir? Como eu disse, a Arbitron é um dos principais players dentro desse mercado super aquecido de segunda camada. Ela tem um histórico de inovação muito grande, muito consistente, vem lançando um produto que vem sendo adotado, vem tendo demanda pelo mercado, então vem crescendo o seu ecossistema, tanto em termos de desenvolvimento, quanto em termos de crescimento, de uma forma bem legal, tá? Apesar do airdrop, tem muita coisa interessante dentro do ecossistema da Arbitron. E eles possuem uma equipe muito qualificada, tanto pelo viés de negócio, quanto pelo viés técnico. Tanto é que eles lançaram produtos que na nossa visão faz muito sentido. Então isso pode fazer com que eles realmente sejam um dos cavalos ganhadores nesse mercado de segunda camada. Eles já tem a marca, eles já tem o efeito rede dos usuários, eles já tem o product market fit, que é basicamente você lançar um produto que o mercado gosta de usar. Isso pode posicionar a Arbitron muito bem para capturar o potencial de crescimento de um dos setores que, na nossa opinião, mais vai crescer ao longo de 2023 no mercado de cripto. Porém, ainda existem muitos CIS para a Arbitron como investimento. Como eu disse, o mercado de segunda camada da Ethereum, ele está entrando num estágio de competição muito acirrado. Com várias soluções sendo lançadas nos próximos meses, isso vai fazer com que tenha uma competição ali para ver quem pega mais usuários. Então vai ter muitos caras tentando roubar o usuário um do outro. E a Arbitron, a gente não sabe como ela vai lidar na situação, pode ser que venha uma tecnologia Mailer que seja mais utilizada do que a tecnologia da Arbitron e ela acabe perdendo uma fatia de mercado. Além do mais, a gente tem uma dúvida sobre a questão de retenção de clientes, se os clientes estão lá só por causa do Airdrop. Ao invés de a gente achar que tem muitas aplicações muito boas dentro da Arbitron, pode ser que os clientes ali sejam mercenários. A gente vai conseguir ver isso com uma visibilidade maior depois do Airdrop, se esses clientes ficarem lá, se o número de atividade dentro da Arbitron se manter depois que o Airdrop rolar. E sobre Tokenomics, a gente está falando de um token de governança sem utilidade e que tem ainda uma baixa circulação de mercado, tem muita inflação pela frente. Isso pode ser um detrator de valor para o Token. Então, no momento, a gente vai continuar acompanhando o desenvolvimento do mercado, vamos ver como se dá essa dinâmica competitiva da Arbitron, como é que vai dar o crescimento dela depois do Airdrop, que é uma incógnita muito grande. E se esses pontos de dúvidas forem se resolvendo ao longo do tempo, talvez a gente estude uma alocação no case Arbitron. Hoje, ela é uma aposta, é um token que pode performar bem em um momento especulativo, em um momento de alta de um mercado de segunda camada, mas fundamento de longo prazo, a gente ainda tem bastante dúvida para considerar uma posição ou até uma posição maior. Hoje, é uma aposta do mercado de cripto, mas é uma aposta que a gente gosta. Então, a gente vai continuar monitorando e estudando uma alocação no ativo. Bom, pessoal, essa foi a nossa visão, a nossa análise de Arbitron no momento. É o meu primeiro vídeo aqui no canal da Mercurius, então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aí. Comentem sugestões também para eu melhorar, porque você só melhora com feedbacks. E se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam aí no canal para dar aquela força marota para a gente, porque tem muito conteúdo bom pela frente. Vejo vocês semana que vem.